Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, a ministra Damares Alves manifestou preocupação com a gravidez entre adolescentes. Acompanhe com a Luciana Verdolim. A ministra da mulher Damares Alves descartou durante entrevista aos Pingos nos Is, qualquer alteração das regras do chamado aborto legal autorizado em casos de estupro, risco de vida da mãe e fetos com anencefalia. Recentemente, a descoberta da gravidez de uma menina de 10 anos que vinha sendo abusada há pelo menos 4 e que teve o aborto autorizado acabou gerando muita polêmica no país. A ministra classificou os abusos contra a menina como inaceitáveis. Ela alertou que é preciso olhar com cuidado para a situação não só da garota do Espírito Santo, mas para centenas de meninas de menos de 14 anos que engravidam no país. O governo Bolsonaro não vai apresentar nenhuma proposta para mudar a legislação atual de aborto. Isso é um assunto do Congresso Nacional, o Congresso Nacional que decida por lá o que nós vamos fazer, especialmente nesse caso, continuar acompanhando e a gente proteger essa menina em tudo que ela precisar. A ministra ainda admitiu que um dos problemas no país é que os casos de abuso infantil ainda são muito pouco denunciados. Ela disse que a Polícia Federal está investigando um grupo de pedófilos que estaria compartilhando milhares de centenas de vídeos de abuso ao vivo, inclusive de recém-nascidos, que podem custar de 50 a 100 mil reais. No Brasil já é possível pagar para assistir o abuso de uma criança ao vivo, online. Atenção, Brasil, nós estamos diante do caos e isso não é invenção da direita, isso é de verdade. A ministra ainda lamentou o fato do Brasil estar virando exportador de imagens de abuso infantil. Segundo ela, o objetivo é exportar soja e não imagens degradantes. Damares ainda explicou que o governo está preocupado com o fato da pandemia ter aumentado os casos de abusos. Até por conta disso, ela disse que está trabalhando num programa de volta às aulas, que tem como objetivo proteger as crianças. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, tudo isso é bizarro e triste demais. Agora, a ministra tem vários pontos interessantes. Em primeiro lugar, legislar sobre essas questões cabe ao Congresso. Então, é preciso segurar, inclusive, o Barroso, aquele que quer empurrar a história na direção que ele considera certa, que seria caótica. Em segundo lugar, é preciso ter calibração para entender quem é o monstro nessa história. São aqueles que abusam de crianças. Muitos acharam que os monstros eram aqueles que estavam tentando fazer um cordão de isolamento para sensibilizar as pessoas de que o aborto, numa fase avançada da gestação, é um assassinato de uma outra criança inocente. Por terceiro lugar, não podemos banalizar essa prática. Infelizmente, cada vez mais os progressistas banalizam o aborto, como se fosse uma questão simples, cortar o cabelo, a unha, é uma escolha da mulher e pronto. Como se não envolvesse uma outra vida ali. Alguns chegaram a chamar o médico que fez o aborto da menina de herói. Menos, não é bem por aí. Aborto não é método contraceptivo. É uma tragédia para as pessoas envolvidas. Envolve uma terceira vida, como eu disse. E várias pesquisas e vários estudos mostram traumas e efeitos psicológicos muito permanentes naquelas que encaminham nessa direção. Então, é preciso tratar desse assunto com um pouco mais de delicadeza e sensibilidade e menos ideologia, como fazem os progressistas.